Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Olá seres mais evoluídos do YouTube, eu sou a Mari Bal e esse é o canal Amar e Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 150 vídeos entre dicas e receitas E toda semana sai um vídeo novo, então junte a nós clicando no joinha, clicando no sininho e não inscreva-se, sabe por quê? Porque apenas 7% da nossa audiência é inscrita, sabe como eu sei? O YouTube me falou, vamos para o vídeo? Queridos da Mari, o vídeo de hoje é sobre alimentação da mãe, cólica do bebê Certamente você, seja mãe ou não, já ouviu alguma dica do que comer ou não para melhorar a produção de leite, evitar cólicas e prevenir alergias de bebê Mas afinal, o quanto disso é verdade? Segundo a pediatra Rocieli Pinheiro, existem muitos mitos sobre alimentos e cólicas E as cólicas são muito comuns nos primeiros meses de vida por causa da imatulidade do trato gastrointestinal do bebê A melhor forma de proceder é a mãe ter controle, recordação dos alimentos que ingeriu na última refeição antes da mamada E observar se o bebê apresenta algum desconforto após mamar Se o desconforto acontecer, deve-se relembrar os alimentos que consumiu na última refeição Se puder anotar, melhor ainda, né? Reduzir a quantidade desses alimentos ao não repetir na próxima refeição E observar novamente se ocorre desconforto na próxima mamada Porque existem particularidades de cada bebê Então, de repente, se o seu bebê se sentiu desconfortável quando você comeu, por exemplo, rabanete O bebê da vizinha pode ficar bem quando a vizinha come rabanete E sentir desconforto quando a vizinha come, sei lá, couve-flor ou feijão Agora, o consumo de café deve ser controlado Porque algumas partículas da cafeína, elas passam para o leite materno Mas, assim, não é proibido É uma questão de não exagerar O mesmo cuidado se deve ter com chás que contém cafeína Com chocolate, chimarrão e refrigerante Apesar que refrigerante, meu bem, é melhor nem tomar, né? Já o consumo de álcool, de acordo com a Academia Americana de Pediatria e a SPB Considera o consumo compatível, mas não recomendado O álcool pode diminuir a produção de leite E mudar o cheiro e o gosto do leite materno E, assim, o bebê pode recusar o leite O nível de álcool que chega até o leite é proporcional à ingestão Quanto menor a quantidade ingerida E, preferencialmente, acompanhada de algum alimento Para diminuir a absorção do álcool Mais rápido será eliminado pelo organismo E é indicado a aguardar pelo menos duas horas Depois da ingestão Antes de amamentar novamente Então, assim, aquele golinho, né? Aquela provadinha também, né? Sem exageros Fast food A amamentação reduz a chance da criança desenvolver asma Mas um estudo conduzido pela Universidade do Canadá Mostrou que comer fast food Anula os efeitos benéficos que a amamentação Tem na proteção das crianças contra doenças respiratórias Além disso, durante a fase de amamentação Qualquer interferência de alimentos considerados pobres nutricionalmente Pode gerar problemas metabólicos para o bebê Então, mamães, não é legal estar comendo fast food Durante a amamentação, né? E esses problemas metabólicos para o bebê Podem ser questões de obesidade ou colesterol Segundo a nutricionista pediátrica Evelyn Bliglia A mulher que amamenta deve ter uma alimentação saudável e equilibrada Então, vamos falar de alimentos mais indicados para lactantes Quanto mais saudável a dieta da mamis, melhor para o bebê Quer saber quais são os alimentos? Então, dá uma clicadinha no inscreva-se antes Porque 7% só da audiência sem inscrito está muito estranho Dá uma clicadinha aí que eu vou esperar para eu poder falar Já clicou? Então, vamos lá Os alimentos mais indicados são sucos naturais e água Ambos, tá? Não se substitui água por suco natural, hein? O leite materno é composto por cerca de 85% de água Então, é importante que a mãe esteja muito bem hidratada Se a mãe desidratar, existe a chance de diminuir a produção do leite Sucos naturais são uma opção diferente para as lactantes se manterem hidratadas Chás sem cafeína também são uma boa fonte de líquido Também é recomendado sopa de legumes O mais importante na dieta da lactante é que ela tem uma dieta balanceada Com alimentos de todos os grupos alimentares E os alimentos líquidos são uma maneira de os nutrientes consumidos Serem rapidamente transformados em leite Por isso que é legal a mamãe tomar sopinha Além disso, as sopas são opções nutritivas e normalmente de baixa caloria Sem contar que o preparo é um pouco mais fácil e também facilita a vida das mamães Amendoim é um alimento que com frequência provoca reações alérgicas nas crianças Consumi-los pode prevenir Então a mãe consumir durante a amamentação pode prevenir que o filho venha desenvolver intolerância Comer uma variedade de alimentos nutritivos durante a gravidez e amamentação Não promoverá alergias alimentares em bebês em desenvolvimento E inclusive pode protegê-los de alergias alimentares Então quanto mais variedade que a mãe consumir durante a gestação e amamentação Menos risco de intolerância alimentar para quem não soube Afirma James Becker, um dos médicos que conduziu uma pesquisa sobre alimentação para lactante Arroz integral Alimentos integrais devem fazer parte da dieta da mãe Porque são fontes de carboidratos Carboidratos do bem Que aumentam a energia Assim como podem colaborar para a produção de leite materno Alimentos ricos em fibras São determinantes para o bom funcionamento do sistema digestivo e previne a diabetes Folhas verdes Vegetais como manjericão, couve, espinafres e brócolis São fontes ricas de ferro, vitamina Z, ácido fólico e potássio E contam com o trunfo de serem excelentes fontes de cálcio Vai sair um vídeo de cálcio também, fiquem atentos logo mais, hein? E a vitamina D? Esse vídeo a gente já tem Coloca aqui, editor, vitamina D Que ajudam na formação óssea do bebê Na contração muscular E colaboram para o batimento cardíaco Laranja Como outras frutas cítricas São fontes ricas de vitamina C Vitamina C é importante Por ajudar a absorção do ferro Evitando infecções E regulando o intestino Então assim, é bem legal Sempre combinar alimentos que tem ferro com alimentos com vitamina C Deixar uma laranja como sobremesa Colocar limão na salada É bem legal Outras frutas que vale a pena investir são as berries Como a mora e a cranberries Que são ricas em antioxidantes e protegem a saúde da mãe e do bebê Feijão Rico em ferro, proteína, zinco, cálcio e fibra Que é o que regula o intestino Vitaminas do complexo B E tendo alto teor de fibras e moderado de calorias Ele também tem a característica de conferir sociedade Ah, e mais uma dica Sempre dar preferência à comida caseira E já que estamos falando em mamãe e em bebê Você pode ver também o vídeo Bebês podem ser vegetarianos E gestantes de alimentação vegetariana Gratidão por ter acompanhado a gente em mais esse vídeo Procura a Mari também nas redes sociais É tudo o mesmo nome Não se esqueça Lave as mãos, beba água, faça carinho nos bichinhos Se alimente de forma saudável Ah, e se inscreva no canal, hein? Até o próximo vídeo Tchau Doze minutos fincados Pá, sacou na cara